Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu tenho uma grande novidade, o Camtasia, que é o melhor software para gravação de videoaulas e edição de vídeos, ao mesmo tempo ele grava as telas e você edita, é maravilhoso, eu uso há mais de 10 anos e tenho uma novidade, então vou deixar fazendo download aqui e daqui a pouco eu conto a novidade, então você pode fazer o download do Camtasia para Windows ou para Mac e ele é, você tem 30 dias trial para você testar o Camtasia, então vamos fazer o download, enquanto ele faz o download aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho, mas vamos lá, vamos ver há quanto tempo eu uso o Camtasia Studio, esse canal aqui é o da Confid, na época que eu tinha Confid e Consultoria de Marketing Digital, eu dei uma guinada aí para outra área, mas eu quero mostrar para vocês a classificação, data de inclusão mais antigo, olha que legal, o primeiro vídeo que eu postei nesse canal há 12 anos atrás, é um vídeo que eu falo sobre como usar o Google Docs, gente, 12 anos atrás, e eu editei usando o Camtasia Studio, então é só para vocês verem como é bacana, deixa ele passar mais um pouquinho aqui para vocês perceberem que ele tem toda uma questão de zoom in, zoom out, é muito legal, olha, está vendo esse zoom in, zoom out, é tudo que o Camtasia tem que é muito legal, mas vamos lá, vamos lá, então aqui tem a novidade, já falei das novidades, já deve ter feito o download, ainda não fez não, então deixa eu dar um pause aqui enquanto faz o download, ah, o Camtasia eu posso clicar no F9 e ele dá um pause, prontinho, eu dei F9 de novo, já saiu do pause, e agora eu clico aqui no Camtasia, e agora gente, a novidade, vamos lá, estou bem animado aqui, quero compartilhar com vocês esse momento, porque eu uso há mais de 10 anos esse software, ele é em inglês, eu sempre achava assim, poxa, podia, ué, caramba, cadê? Vamos lá de novo, opa, vamos lá em download, acho que apareceu alguma imagem que não era para ser, eu não vou nem editar o vídeo, porque eu acho que é importante isso, para quem quer gravar vídeo-aulas, de uma forma mais eficiente, ah, tá, é uma pergunta aqui, não, vamos lá direto, não se atenha a perfeccionismo, porque senão você gasta muito mais tempo e grava muito menos vídeo-aulas, aqui a novidade, olha só pessoal, inglês, Deutsch, japonês, francês, japonês não, acho que em chinês, sei lá, espanhol e português, gente, com português agora, nessa pandemia, nessa crise, é muito bacana, porque a maioria das pessoas não fala inglês, então, acabam trabalhando, então, instalando, gravar sua tela com facilidade, aqui já tem um mini tutorial que você pode aproveitar, você clica no record, ele já grava sua tela, que é o que eu estou fazendo aqui agora, só que eu estou fazendo com Camtasia, que ainda não é em português, mas não tem problema, ah, feche os aplicativos, gente, então, vou fazer o seguinte, agora, o que ele está pedindo é o seguinte, ele vai, ele precisa fechar os aplicativos, que é exatamente o Camtasia anterior que eu estou usando para gravar, mas não tem problema, daqui a pouquinho a gente continua já com Camtasia em português. Olha só, pessoal, muito bacana, o Camtasia em português, estou até emocionado aqui, muito legal, como eu falo inglês, eu não senti a falta, mas agora eu estou percebendo que vai abrir muitas portas para professores, educadores, qualquer pessoa, coaches, palestrantes que precisam, e quem não precisa hoje gravar vídeos com qualidade, a gente está nesse mundo online, que a gente teve as transformações em tão pouco tempo, então vamos lá, agora você poderia iniciar a sessão para começar a avaliação gratuita, então não tem o que esperar, gente, vocês têm 30 dias gratuitos e se falar comigo, a gente tem algumas coisas muito legais, aliás, na Udemy, já tem um curso gratuito de Camtasia, e Udemy.com barra videoaulas, mas eu vou inserir a minha chave aqui, agora outra coisa muito legal, fala, Márcio, mas aí você vai colar o seu código? Vou, porque quando eu editar, eu vou colocar um blur, eu vou colocar uma nuvenzinha assim para tirar nitidez, então vocês provavelmente não estão vendo essa chave da licença, porque eu coloquei justamente aqui para ela ficar sem ter leitura, e agora eu desbloqueio, e bingo, maravilha, espero que vocês também façam isso, porque com certeza vocês vão se apaixonar, o Camtasia, Camtasia, vamos falar mais abrasileirado, é o iPhone da área de gravação de videoaulas e edição de vídeos, então, gente, se você pode ter um iPhone acessível, só que diferente do iPhone, ele é muito acessível, o valor do Camtasia é 249 dólares, isso há mais de 10 anos, gente, então vamos lá, ir para o Camtasia, Abrir, maravilha, é que ele abre em português, vamos até ouvir juntos, se estiver procurando tutoriais mais detalhados que expliquem todo o processo de gravação, edição e compartilhamento de vídeos, confira os tutoriais em vídeo no nosso site, Agora, estamos no editor do Camtasia, o editor tem como componentes a linha do tempo, onde você pode organizar e editar seus clipes, a tela, que é a visualização do seu vídeo, e o painel de ferramentas, onde sua mídia é armazenada com formas, animações, efeitos, etc. Isso, o painel de ferramentas é a parte que tem mais... Agora ele vai falar, muito legal. ...para iniciar o gravador do Camtasia, uma ferramenta que captura toda a ação na tela do computador. Muito legal, gente, estou bem animado com a possibilidade do Camtasia em português. Para terminar a gravação, cada clipe será colocado no diretório de mídias e na linha do tempo. Se não quiser mostrar partes da gravação, é possível apará-las do final, ou cortá-las do meio. Gente, meu filho de 17 já usa o Camtasia também. Para adicionar outras mídias, títulos ou efeitos, arraste-os do painel de ferramentas para a linha do tempo. Se você escolher um efeito, como animação ou transição, os clipes na linha do tempo serão realçados, mostrando onde o efeito pode ser aplicado. Enquanto estiver trabalhando no projeto, use a tela para posicionar a mídia e visualizar as edições realizadas. Você pode usar o painel de propriedades para ajustar as mídias e os efeitos. Por exemplo, posicionar um objeto em um local exato, girar um objeto ou até mesmo mudar a sua escala e opacidade. Muito legal, esse painel só aparece quando você clica e seleciona a mídia. Outro site que se chama Screencast, que é para você armazenar também suas mídias, e seleciona uma transição ou efeito a algo que já esteja nela. Se precisar, você pode abrir uma nova cópia deste projeto pelo menu de ajuda. Quando estiver pronto, comece um novo projeto para criar o seu próprio vídeo. Se quiser incrementar mais o seu projeto, adicionando animações e testes, ou até importando o seu próprio vídeo, confira os tutoriais no nosso site. Obrigada por assistir. Gente, muito legal, muito bacana. Inclusive, eu vou aproveitar que ela falou assim, faça mais. Quando ela coloca ali animações, olha que bacana. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar, basta você clicar aqui em animações e você coloca um zoom aqui. Olha, gente, que legal. Você dá um zoom e aí dá um play. E aí, quando eu vi que vai aparecer mais coisa, eu volto a dar um zoom out aqui para aparecer tudo. Então, é muito, muito fácil de usar o Camtasia, pessoal, Camtasia. Olha lá, ó. Ó, dei um zoom. É muito fácil. E outra coisa, agora eu posso exportar. Então, esse projeto chama Getting Started Project. É o nome do projeto. Gente, eu vou dar um pause. Mas se eu quiser já compartilhar, como ele falou ali no vídeo, eu escolho aqui a fibra local de vídeo para fazer revisão online. Além disso, eles têm um pod direto para o YouTube também, Vimeo. Gente, é muito bacana. O vídeo review da TechSmith. Vocês precisam ver. Quem trabalha profissionalmente com vídeo, videomakers, agências de vídeo, produtores, precisa dar uma olhada no vídeo review. Mas isso aqui é outro assunto. Então, vamos aqui, arquivo local. Você escolhe o formato. Eu gosto de escolher aqui somente MP4. Porque ele tem um Smart Player, que é um formato que já vem HTML, vem toda uma interface para vídeo aula. Mas eu, como eu já tenho onde eu publico, geralmente é o YouTube, eu escolho aqui acima até 1080 pixels. E aí eu venho, clico. Aqui no caso eu escolho o diretório. E aqui eu vou escolher um diretório. Vou escolher nesse caso aqui eu estou. Márcio SBAP, não, TechSmith, Vídeos. E aí, Get Started Project, MP4. Então, eu vou salvar. Organizar os arquivos em subpastas. Aí você escolhe se você quer criar subpastas ou não. E mostrar o resultado da produção quando terminar. E reproduzir o vídeo após a produção. A dica é, se você vai fazer outra coisa e quer que ele avise, você deixa assim que ele mesmo, quando terminar, ele vai te avisar. Gente, muito legal. Cantasia Português. Estou muito animado. Entrem aqui no meu canal do YouTube. Márcio Okabe Confide. Vai começar a ter muitos vídeos do Canteja. E aqui eu faço, ó. Como fazer o que ama e viver do seu Ikigai. Que é sua paixão. Sua missão, sua vocação e sua profissão. Isso que eu estou fazendo agora é meu Ikigai. Eu adoro gravar vídeos. Compartilhar com vocês. Porque eu sei que eu estou ajudando as pessoas a gravarem vídeos e compartilhar seu conhecimento de uma forma mais eficiente. Se você está vendo esse vídeo, se você quer ser entrevistado aqui no meu canal, vocês falem comigo. 11994801777 é o meu WhatsApp. E olha só. Eu exportei aqui aquele vídeo. Está vendo? Eu vou também exportar. Depois eu vou editar esse vídeo junto com o Canteja. Gente, gratidão. Muito obrigado. E seguimos junto. Canteja em português, gente. Vamos para cima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.